Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 28ª reunião pública da diretoria. Temos coro por horas de quatro diretores, mas o doutor André está chegando na sequência. Portanto, hábito a deliberar. Temos a ata da reunião da 27ª, reunião para aprovação. Dados diretores têm alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da reunião, da 27ª reunião. Solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Tenho duas observações a fazer. O item de número 4 foi retirado de pauta. Gostaria de informar também que o item de número 10 será deliberado ao final da reunião. Quanto à ordem, é a de número 1 a 5, depois o item 7, 8, 9 e depois o item de número 15. Então, passo a chamar o item de número 1, que é o processo 48500-2050-2015-10. Reajuste tarifário anual de 2015 da Celesc Distribuição S.A. A vigorar a partir de 7 de agosto de 2015. Relatou o diretor José Jurosa. Bom dia a todos. A Celesc é uma concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 2,7 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da hora de 6 bilhões de reais. E no processo tarifário de 2014, as tarifas da Celesc foram, em média, reajustadas em 23,21%, sendo 17,96% referente ao reajuste tarifário econômico de 5,26 pontos percentuais, relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta a resolução homologatória 1770 de 2014. Em fevereiro de 2015, foi emitida a resolução 1858, de 2015, que homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. E os custos adicionais considerados nessa RTE foram alocados como componente financeiro, não alterando em regras as tarifas econômicas homologadas nos processos tarifários de 2014. E para a Celesc, o efeito médio homologado nesta resolução foi de 24,77 pontos percentuais. A SGT, por meio da nota técnica nº 194, consolidou o cálculo do reajuste de 2015 da Celesc. E no dia 28 de julho, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica aos conselhos consumidores da Celesc e as planilhas finais do cálculo da RTE de 2015, conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015, que aprovou a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. E, por fim, a Procuradoria-Geral da ANEL reconheceu o minuto de resolução e a chancelou. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria se manifesta que nos três primeiros itens da pauta, que dizem a respeito aos reajustos tarifários, o fundamento legal está no artigo 29, 5º da Lei nº 8987, e, combinado com o artigo 3º, inciso 18, da Lei nº 9.427. Também há previsão na cláusula sétima dos contratos de concessão. A Procuradoria examinou os minutos de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O reajuste tarifário anual da SELEC conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido por consumidores de 3,61 pontos percentuais, sendo 3,59 em média para os consumidores conectados em alta tensão, e 3,63 em média para os consumidores de baixa tensão, conforme a tabela 1. E esse efeito médio decorre, primeiro, do reajuste dos IDQs da parcela A e B, calculado pelo IRT, estabelecido no contrato de concessão. A retirada dos componentes financeiros estabelecidos na IRT de 2015, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, da inclusão de componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário, para compensação dos 12 meses subsequentes, e, por fim, a retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário anual de 2014, que vigoraram até a data de reajuste em processamento. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para o efeito médio de 4,82% ao se adotarem como base de comparação, além dos custos da parcela A e da B, atualmente contidos nas tarifas. Os custos acrescidos da IRT é mediante componente financeiro, sendo 3,84% referente à variação dos custos da parcela A e 0,98% a variação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para o aumento tarifário de 3,04% no atual reajuste da Selesc. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa uma redução de menos 4,25 pontos percentuais no atual reajuste. E, desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelo consumidor de 3,61% é composto do seguinte jeito que está demonstrado nessa formulazinha. Constituir a conjugação de três movimentos explicitados. a IRT de 4,82% resultando da atualização dos custos da parcela A e B, que incorpora os efeitos da IRT no seu cálculo, da incorusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário de 3,04%, e, por fim, do efeito da retirada dos financeiros considerados no processo ordinário anterior. E, aí, esse gráfico 1 mostra, de forma simples, como que se comportou, o que foi retirado e o que foi acrescido. E a tabela 2, ela demonstra aí onde que estão os maiores custos, que, na verdade, no caso específico, nos encargos setoriais, é a conta ACR, que está em 5,32%, que ela é responsável praticamente por todo o valor. Os custos da transmissão é até negativo. E, aí, tem um componente financeiro forte, né, da retirada do processo anterior de 4,25%, que perfaz o 3,61%. E esses custos da parcela A representam 82,15% dos custos da condicionária. O incremento desses custos representou 3,84% na composição do índice de reajuste tarifário, ajustados pelos custos acrescidos na RTE. E o valor total dos encargos setoriais aumentou em 20,33%, em comparação com os valores referentes à RTE de 2015, correspondendo ao efeito tarifário médio de 4,92%. E, desses encargos, destaque-se a majoração da CDE, com efeito médio ser percebido pelo consumidor de 4,78%, em razão, principalmente, da inclusão da cota estabelecida para concessionária referente à conta CR, não incluída no cálculo da RTE. E destaque-se que essa cota se destina à quitação da operação de crédito contratada pela CCE na gestão da conta do ambiente de contratação regulada em atendimento ao Decreto 8.222, de 14. e a resolução normativa 6.112, de 14. A conta CCE visa cobrir as despesas incurridas pelas condicionárias de distribuição em 2014, em decorrência da exposição involuntária do mercado de curto prazo e do disparo das usinas em termo elétrico vinculados ao CCAR na modalidade de disponibilidade de energia. O custo de compra de energia sofreu a variação negativa de 1,37% em relação ao processo anterior, contribuindo para uma redução tarifária de menos 0,73%. Este decréscimo decorre, sobretudo, o fato de que, pela metodologia de recorte estabelecido para a variação de compra de energia da RTE 2015, houve um maior adensamento da energia proveniente dos produtos 18º leilão de ajuste, cujos períodos de suprimento são de 3 e 6 meses. Como no processo tarifário ordinário, o horizonte para a recuperação dos custos de energia é de 12 meses, o peso do leilão de ajuste no custo total de energia foi muito menor do que o que eu considero na RTE, contribuindo para uma redução da tarifa média de compra de energia. Como se pode observar no gráfico abaixo, o leilão de ajuste foi o componente que mais influenciou nas variações dos custos de aquisição de energia. E é importante ressaltar que a resolução homologatória 1094-2010, que definiu as cotas partes para o HE de Itaipu para 2011 e 2016, não contemplou igual a sua energia, que à época era suprida pela Celeste Distribuidora, deixando a empresa sem potência e energia alocado para o ano 16. Qual a possibilidade de não ter a energia e a potência de Itaipu considerada no processo de ajuste tarifário de 2016, e a energia, por meio de correspondência nº 982-15, solicitou a ANEL o cálculo da previsão de Código de Itaipu para o ano 16, bem como uma estimativa dos montantes de potência de energia vinculado para os meses de janeiro a julho 16. Em relação a essa questão, a IGT entende que há necessidade de que a SRG instrua um processo para a retificação das resoluções homologatórias 1094 e 1240, de forma a convalidar esses cálculos, bem como evitar o cenário aqui descrito nos processos tarifários seguintes. E por meio do memorando nº 82, a SRG fez a ressalva de que, mesmo que haja em retificação da resolução 1094, antes do reajuste tarifário da energia, ainda que fosse calculada as cotas para o ano 16, o montante de energia de Itaipu a ser multiplicado pelas cotas continuaria sendo estimado, já que esses valores ainda não foram disponibilizados pela Eletrobras. Assim, a SRG entendeu que ser desnecessária essa alteração, com o que eu concordo, e recomendou estimar a energia vinculada com base à cota da energia calculada para 2015. E, nesse caso, a cota par da energia também deveria ser subtraída da cota par da Celeste de Subição, senão o montante alocado por essa cota seria considerado duas vezes. Assim, a cota par destinada à Celeste, diz, para o ano 16, de 7,05, foi subtraído o valor da cota alocada à energia de 0,089, conforme a orientação constando o memorando da SRG. E aí, nesse gráfico 2, tem o efeito da modalidade de aquisição de energia. Aí, está só demonstrando como é que está esse detalhamento. E, na tabela 3, nós temos aí como é que se comportou a compra de energia, a avaliação da compra de energia da Celeste no seu mix. Negativamente, de 1,3%. Quanto aos custos da parcela B, que representam 17,85% dos custos da condicionária, seu incremento correspondeu a 0,98% total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a avaliação acumulada entre agosto 14 e julho 15 do IGPM de 6,87%, subtraído o fator X de 1,33. E, no cálculo desse fator X, foram considerados os componentes PD e T, definindo na última revisão tarifária da Celeste, que deu 1,33,0, respectivamente. No caso da Celeste, a avaliação média dos indicadores DEC e FEC, entre 13 e 14 foi negativo de 1,21%, de modo que o valor do componente Q do fator X foi de 0. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a avaliação acumulada do IGPM de 6,87%, subtraído o fator X de 1,33, resultando no fator de atualização da parcela B de 5,54%. E os gráficos 3 e 4 representam a participação de cada segmento do custo da composição da receita da distribuidora. Então, vamos aqui no gráfico 4, em que o custo da energia corresponde a 36%, o custo da distribuição, 13,3%, os tributos, 25,3%, e os encargos setoriais, mais o custo da transmissão, 24%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, ressalta-se, primeiro, a conta, a CVA concernente ao encargo de Serviço Sistema e Energia de Reserva, representando um repasso negativo de 4,52%, valor considerado na CVA em processamento, encargo mais neutralidade. E o efeito provém da manutenção do saldo positivo da conta Conair, em decorrência da receita oferida com a liquidação da energia de reserva no mercado de curto prazo, ao PLD. E a CVA da parcela A afeta os custos de aquisição de energia, que representou um repasso de 6,25%. Entre os itens que contribuíram para o valor apurado na CVA, a energia da Celeste merece destaque. Primeiro, montando energia nova e alternativa na modalidade de disponibilidade, cuja participação no mix de energia da concessionária é de 22%, sobressaindo o segundo leilão de energia 9-2009, cujas usinas possuem um CVU superior a R$ 1.000,00 por megawatt-hora. E a avaliação do preço da energia de Itaipu, em função da alta do dólar decorrido no período de análise, aliada a nova tarifa de repasso, estabelecendo a resolução homologatória 1.833, de 12 e 14, que foi cobrada a partir de janeiro de 2015. Então, nós temos aí, nesses gráficos, 5 e 6, a CVA Energia, no caso, no 5, a CVA Energia da Celeste, e no 6, a participação do efeito médio da CVA. A área técnica ressalta que a receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras tarifárias vermelhas e dos repasso das contas bandeira, que foi deduzida nos atuais dos totais apurados da CVA Energia e da CVA ESS-EER, contribuiu para que a tarifa da Celeste não sofresse um aumento adicional médio de 3,4%. E no caldo da CVA da CDE, não foram consideradas faturas das competentes março a maio de 2015, visto que, amparada por uma decisão judicial que suspendeu a exigibilidade das parcelas da CDE, a Celeste não efetua o pagamento das referidas faturas. Desta forma, os componentes financeiros da CDE estabelecidos na RTE não são revertidos nesse processo tarifário, pois a CVA, CDE e a reversão do financeiro da RTE estão concatenadas. Assim, esses valores, caso regularizados, serão considerados no próximo processo tarifário. E a tabela 4, apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. Então, nós estamos aí, principalmente, em um valor muito forte da CVA em processamento da energia comprada, que é basicamente a totalidade, o restante é uma CVA em processamento, que é os encargos setoriais mais a naturalidade, aí é negativo, e nós vamos chegar aí aos 3,04%. E a SGT destacou na nota técnico 1,94% que o efeito médio a ser percebido para o consumidor da Celeste de 3,61% contribuiu para que a tarifa da B1 residencial evoluísse nos últimos oito anos, aí conforme essa tabela está aí relativamente bem abaixo tanto da IGPM quanto do IPCA, o valor da B1 de R$ 444,36 após essa deliberação. E quanto à subvenção da CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da Celeste em relação às competências entre agosto de 15 e julho de 16 é de pouco mais de R$ 12 milhões, e esse valor já inclui o reajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre agosto de 14 e julho de 15. Diante do exposto e do que conta do processo em tela, eu voto pela emissão da resolução homologatória da minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Celeste, distribuição, a vigorar a partir de 7 de agosto de 15, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 3,61%, sendo 3,59% para os consumidores de alta tensão e 3,63% para os consumidores em baixa tensão. Além disso, fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Celeste. Estabelecer também o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificada como DITS, de uso exclusivo, inclusive em relação aos consumidores do subgrupo A1. Aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço de sistema e do encargo de energia de reserva. E, por fim, homologar o valor mensal de recurso da conta de desenvolvimento de energia, energético, aliás, a ser repassado pela Eletrobras da Celeste, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Bem, aqui, como explicado pelo doutor Jurosa, é um processo tarifário que não tem, digamos assim, a normalidade. Ele está dentro da normalidade dos últimos processos, que, a exemplo de todas as concessionárias, se projeta, por favor, lá a tabela do item 14, que o principal item como destacado é a inclusão da conta CER, que, enfim, está sendo incluída em todos os processos tarifários do ano 2015, como já é sabido, que tem, no caso da Celeste, o efeito de 5,32. Os demais itens dos encargos setoriais, somatória dos demais e até negativo, que leva o efeito dos encargos ao impacto no IRT de 4,92, portanto, menor do que a conta CER. O conjunto dos itens de transmissão é até negativo, impacta em 0,34 negativo no IRT. Também o conjunto dos itens de compra de energia no líquido, dá também um pouco negativo, 0,73, fundamentalmente em função da entrada de mais cotas, com um custo bem mais baixo, que leva o IRT econômico a 4,82, que é 4,82, depois tem um conjunto de financeiros, que o que entra nesse processo, o que é retirado anterior, é mais ou menos equivalente, portanto, o efeito final para o consumidor, 3,61, que é bem mais baixo do que a variação do próprio IPCA e do IGPM no período, no ano. E aí, realmente, o comportamento da tarifa, no caso da Celeste, ele permanece abaixo da variação do IGPM e do IPCA no horizonte, aqui comparado. Então, isso é em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a direita decidiu, por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Celesc, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,61%, sendo 3,59% para os consumidores conectados em alta tensão e 3,63% para os conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia aplicável aos consumidores e usuários da Celesc. Estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão, buscado como DITES, de uso exclusivo, inclusive em relação aos consumidores do subgrupo A1. Aprovar o valor do encarque de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor de CDA a ser repassado pela Eletrobras da Celesc, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo dia.